Olá a todos os bastidores, mais um vídeo. Vou mostrar aqui para vocês, para se colocassem todos os cactos aqui, próximo aqui o estúdio dele. Resolveu colocar para cá para ficarem mais organizados. Aqui são os jarros que ele comprou e não ocupou ainda. Aqui tem vários cactos, muitos mesmos. Ficou aqui em um lugar reservado para eles, que fica melhor de serem cuidados, né, do que da forma que estava. Tem muitos meninos já. Gente, está trovejando, acho que vai vir mais uma chuva, com fé em Deus. Aqui o calor está grande. Acredito que vem. Aqui tem mais uma chuva. Ontem choveu aqui. Graças a Deus, está... O inverno está chegando. Já é tarde. E se ouve o canto das cigarras. E também dos pássaros. Os pés de caju. Olha como o céu está... ...mormaçado. Feio de nuvens. Os pés de caju. Os pés de caju. Os pés de caju. Os pés de caju. O céu está chegando. Os pés de caju. Os pés de caju. Os pés de caju. E se for mais um vídeo. Se inscreva, compartilhe. E deixe seu like. muito seremos mais fortes, como diz o sítio cesáreo, se inscreva no canal do Rodrigo Ferraz, sítio cesáreo, rio do pescador, seis sagueá, mostrar aqui mais cactos, esses que utilizou aqui essas sapucaias para plantar, ficou bem interessante, muito legal, colocou mais para cá também, vou mostrar aqui para vocês, plantou aqui no chão, usou aqui também a sacucaia para colocar os rabos de macaco, entrou aqui nessa árvore, ficou bem interessante. E assim, em breve mais vídeos, mais vídeos, tchau a todos. Tchau. Tchau. Tchau.